Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Tijuca! Um banho de axé pra purificar, um banho de axé nas águas do xalá. Sou Tijucano, vou vendo quebrantos, eu vendo a Bahia de todos os santos. Um banho de axé pra purificar, um banho de axé nas águas do xalá. Sou Tijucano, vou vendo quebrantos, eu vendo a Bahia de todos os santos. Oh mãe, deixe ver o espelho d'água, o mar interior do Pinambá. Quirinure das ondas-fanças, onde aprendi a navegar. No primeiro de novembro da real capitania, no olhar dos invasores a cobiça maricia. Vence eterno, dois de fúria, o sol caboclo revelado. Que a equipa é um de luta, vai o Brasil, barril dobrado. E o Luaiaê, toca o cinto da igrejinha. E o Luaiaê, a tabaca que se acordou. Falou pra meu Santo Antônio, pra soltar meu pai, xangu. Calma, calma, meu pai, calma. E o Luaiaê, toca o cinto da igrejinha. E o Luaiaê, a tabaca que se acordou. Falou pra meu Santo Antônio, pra soltar meu pai, xangu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Queira de Bahia, que desagua minha fé. Pode ser na missa ou no xirito, o cantomblé. Marinho do céu, maravilhoso. O Luaiaê, do céu, com ele no meu sabelo. Quem botou essa palhaão. Bota dedeiro, um gatinho de pimenta. E a marujada vem provado, vai tapar. É no mercado, na lapim ou na guibeira. Se tem sede, capoeira, camafreio também está O doido, o doido, o doido, o doido, o doido, o doido O doido, o doido, o doido, o doido, o doido O doido dessas armas, e o doido, o tesouro Papaió, é carnaval, onde a fantasia é eterna Com a tijuca, rapaz, vence a guerra E viver será só festejar E viver será só festejar Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas do xalá Sou tijucano, com medo quebrados Eu vendo a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas do xalá Sou tijucano, com medo quebrados Eu vendo a Bahia de todos os santos Oh, mãe, desde o terceiro dava O mar inteiro e outro vim na bar E o rei das mãos das mansas Onde aprendi a na vida No meu último tempo da minha A vida da minha Não é assim, mas pra isso a dor desamarecia Desce até o doido, Jesus Volta a morte, venha lá Terra que veio de luta Ao Brasil, pra rir do cravo E no aê, pra puxar da igrejinha E na igreja, учa A dor desamarecia Pra roubar, você não pode Pra soltar o paixão Caô, meu pai, caô E no aê, pra puxar da igrejinha E na igreja, papai, se acol Pra roubar, você não pode Pra soltar o paixão Caô, meu pai, caô Caralho e Altura, cadê? Caralho e Altura, cadê? O Nascosa Grande, o lembre do meu sabeu Quem conduz é o Pai Maior Porta de Deus, cadê? Meu Presidente, Fernando Horta É no mercado, nada tem na quifeira Se tem sábio, carboeira, carmafeu também sábio Quem conduz é o Pai Maior Meu Carcavalesco! Que bate no céu! Com essas águas, Deus e o meu tesouro O Pai Maior é Carnaval Onde a fantasia é eterna Com a pizuca, a paciência querida E viver a sorte de já E viver a sorte de já O Banho Taché, na purifica O Banho Taché nas águas, Oxalá O de um dano, rompendo os quebrantos Eu tento a Bahia De todos os santos O Banho Taché, na purifica O Banho Taché nas águas, Oxalá O de um dano, rompendo os quebrantos Eu tento a Bahia De todos os santos Com a pizuca, isso daqui é tizuca Tem que acertar! Somos lá, comunidade do Boré Só tudo é isso